Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, eu sou a Iris Lima e estou de volta com mais um vídeo para vocês e hoje eu vou trazer essa fofurice aqui na faixinha RN para vocês. Deixa eu mostrar o tamanho dele. Olha, ele fica com aproximadamente 6,5 cm. Eu vou cortar dois pedaços com 18 cm. Vou cortar aqui a pontinha, vou cortar dessa forma porque é a forma que eu faço. Então, já vou mostrar para vocês. Aqui eu cortei um pouquinho errado, deixa eu alinhar direitinho esse corte aqui. Ficou tortinho, mas acho que não vai ficar legal. Na hora de gravar, acontece isso, certo? Aí é que venho aqui e corto. Do outro lado também. Esse daqui já está alinhadinho. Cortei um. Vou cortar o outro. Eu vou mostrar as medidas para vocês porque eu tenho que mostrar as marcações. Só estou fazendo da maneira que eu sempre faço. Só a posição da fita métrica que não está legal. Eu tenho que melhorar isso para que vocês visualizem na hora que eu marco aqui. Então, pronto. Já cortei os dois pedaços. Eu já cortei as duas pontinhas com o formato do spike. E agora eu vou mostrar as medidas para vocês. Eu vou usar essa fita número 5. E são dois pedaços com 18 centímetros, certo? Aqui eu já vou aproveitar que eu estou com a fita métrica. Eu já vou marcar. Eu vou marcar 3 centímetros e meio desse lado. E eu já faço assim, olha. Já vou virar. E vou prender o alfinetinho. Venho aqui do outro lado e vou fazer a mesma marcação. Olha aqui. 3 centímetros e meio. Aqui. Deixa eu mostrar direitinho para vocês. Viro. Vou virar para o mesmo lado, olha. Aqui. Vai ficar desse lado. E aqui também. Vou fazer o mesmo com a outra fita. A outra fita aqui. Espera aí. Deixa eu mostrar para vocês. Porque geralmente é porque eu preciso mostrar as medidas para vocês. Então, eu acabo fazendo um pouquinho diferente. Aqui eu faço assim. Na verdade, eu costumo marcar com a minha unha, né? Mas minha unha está fazendo falta aqui. Marco aqui também. 3 centímetros e meio. Na verdade, aqui eu não vou nem tanto. Prende. Pronto. Já tem as duas fitas marcadinhas. Deixa eu mostrar para vocês direitinho. Para ficar mais fácil para vocês entenderem aqui. 3 centímetros e meio desse lado. E 3 centímetros e meio do outro lado também. Agora eu vou virar as duas assim. Porque eu vou montar o laço agora. Seguro. E eu vou trazer essa pontinha de encontro com essa. Fazendo essa curvinha aqui. Dessa forma. Aqui vai formar uma pontinha. Aí eu ajusto ela com delicadeza para não amassar a fita. Eu só vou pegar aqui na pontinha. Nada de amassar a fita. Ah, eles depois eu arrumo o laço. Não é legal. A pontinha vai ficar aqui no encontro das fitas. E agora eu não vou prender mais nada. Eu vou franzir direto. Olha. Um ponto completo. Outro ponto. Agora ele vai subir pegando essa pontinha do outro lado. E agora eu vou pegar a outra pontinha do outro lado. Saindo aqui. Faço um ponto. Dois pontinhos. Aliás. São dois pontos na verdade de cada lado. Solta o alfinete. E agora o franzido. Deixa eu abrir aqui. Fica assim. Mas geralmente eu já finalizo ele. Já fecho ele. Porque aqui já deixo ele arrumadinho. Pego o outro lado da fita. E vou fazer o mesmo. A pontinha. Trago até aqui. Esse é um lacinho muito bonitinho. Muito fofinho. Pra fazer faixinha RN. Porque ele vai ficar muito levinho. Ele vai ficar extremo. Aqui eu pego a pontinha. Pego a pontinha aqui do outro lado. Exatamente igual eu fiz o outro. Aqui se soltar não tem problema. Porque a fita aqui tá presa. Prendeu a pontinha? Pode soltar. Se pra você ficar melhor fazer dessa forma. Não tem problema. Cada uma vai adaptar a forma de trabalhar da forma que achar melhor. Certo? Se você não tem o molde. Não tem a máquina pra cortar as pontinhas. Não tem problema. Você vai cortar aqui. Pera aí. Vou passar a agulha de volta. Lembra do nozinho? Ele tá aqui. Eu não vou puxar ele. Geralmente eu fazia assim. Puxava o nozinho. Passava a agulha por dentro. E finalizava. Agora eu faço assim. Eu vou passar. Eu passo a agulha duas vezes. Olha. Ela precisa sair aqui. Aí venho arrumando. É preciso arrumar. Fazer com delicadeza. E ir arrumando. Pra ela... Essa parte aqui do meio ficar bem encaixadinho. Bem arrumadinho. Pra encaixar a fita certinho. Passei pro outro lado. E agora... Eu vou passar a agulha aqui pra baixo. Porque eu preciso esconder essa linha. Vou esconder e vou dar um nozinho aqui atrás. Aqui eu faço isso. Um. Dois. Corto a linha. Eu tô trabalhando com a linha de pipa. Essa é a linha 10. Olha. O meiozinho dele fica bem arrumadinho. E para finalizar, você pode finalizar daquela outra forma que eu já fiz. Bastei bastante vídeo mostrando como eu finalizava da outra forma. Que é você cola aqui. Depois você passa a fita duas vezes e finaliza aqui atrás com cola quente. Agora, eu vou finalizar diferente. Aqui a fita é dupla. Porque eu quero esse acabamento mais arrumadinho. Eu gosto do acabamento bem arrumadinho. Centralizo no meio aqui direitinho. Faço esse movimento aqui. Vou prender com a pinça. Venho aqui na máquina e... Se você não tem a pinça, se você não tem a máquina, não tem problema. Aperto bem, solto e pressiono novamente. Agora sim. Olha. Aqui o acabamento fica assim. Só vou dar mais uma ajeitadinha nele aqui. Ele já sai praticamente arrumadinho. E agora eu vou aplicar o lacinho na faixinha. Essa cola está sendo amarelada, mas olha, ela é transparente. É que é que eu costumo usar. Acabou. Eu já comprei. Falta... Falta chegar. Como eu não tinha ido na rua ainda, eu comprei pela internet. Mas ainda falta chegar. Não gosto de trabalhar com cola amarelada. Pronto. Olha. Agora é só pôr na cartelinha. Você pode aplicar ele no bico de pato também. Depois que eu ponho ele na cartelinha, eu ainda arrumo ele um pouquinho mais. É delicadeza. E essa é uma faixa ideal para a RN, porque é um lacinho pequeno, é um lacinho leve e não vai incomodar a cabecinha da criança. E se você gostou do vídeo do laço, curte, comenta, compartilha. Se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho das notificações. Até o próximo vídeo.